Já estamos com a imagem que nós vamos utilizar, eu tenho aqui uma imagem que é um PNG recortado, tá? Vamos lá, certinho, transparente. Você vai começar segurando o CTRL, tá? E vai clicar na miniatura aqui da moça que a gente quer fazer a seleção e o texto em volta. Feita essa seleção, você vem aqui em selecionar, modificar, expansão e vamos colocar aqui 30 pixels. Do jeito que está aqui a gente vai, beleza. Agora você vem de novo em selecionar, modificar, suavização. Vou deixar aqui em 5 pixels mesmo e vou dar um OK. Você já está com a seleção feita, já fez a expansão dela para colocar o nosso texto e agora nós vamos transformar essa seleção em um patch ou um caminho em português, né? Então você vem aqui em demarcadores. Se isso aqui não tiver ainda na sua aba de ferramenta, é só vir aqui em janela e aqui está demarcadores. Pronto. Então você seleciona aqui de demarcadores, seleção está feita e agora você clica nessa opção aqui, ó, tá bom? Clicou, ele transformou o nosso caminho, é, o nossa seleção em um caminho ou patch. Voltamos aqui agora a camada, vou selecionar aqui a nossa camada que é o fundo, né, no caso e agora eu venho aqui, ó, ajustes e cor sólida. Pronto. Pronto. Agora nós já temos aqui, é, o caminho para o texto seguir. Como esse branco, nós não queremos que ele apareça, então o que que a gente vai fazer? Vamos aqui pegar o nosso preenchimento e vamos reduzir ele a zero. Agora, com a tecla de atalho T, para a gente, é, acionar a nossa ferramenta de texto, eu vou clicar bem aqui embaixo, ó, deixa eu dar aqui um zoom, para vocês entenderem o que que eu estou fazendo, tá? Vamos aqui, vamos dar mais um, ó, quando eu chego bem pertinho, não tanto zoom assim para ficar com esses quadradinhos, né? Quando eu chego perto, ele fica com essa ondinha e aí com essa ondinha você clicou, ele já faz aqui todo o texto em volta desse nosso caminho. Agora você pode perceber o seguinte, nós temos aqui uma encavalada, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa agora fazer um ajuste para que esse texto fique mais harmônico, não fique com essas, com essas pontas aqui que acaba que não dá para você ler, né? Então, o que que você vai fazer? Vai selecionar aqui a nossa ferramenta PENTU, tecla de atalho P, né? Aí você vai aqui agora com a PENTU, você vai segurar CTRL e aí você vai dar só um cliquezinho nas linhas. Aí, olha só, você já tem os pontos, né? Que você pode editar. E é isso que a gente vai fazer, ó, PENTU selecionada, você vai chegar aqui próximo de um ponto desse, você viu que ficou um sinal de menos? Agora você clica, ele tirou aquele ponto. De novo, tem um ponto aqui, nós vamos clicar e fez esse sinal de menos. E agora você vê este caminho aqui, ó, vem aqui, aí ele faz tudo junto e desce. Para ficar melhor, eu vou também retirar este ponto aqui, ó. Pronto, agora já começou a ficar melhor. Com isso feito, eu vou segurar a tecla de atalho, a tecla CTRL, ele vai ficar essa setinha e aí você vem aqui, ó, e aí você vai mudando até ele ficar uma letra, não ficar em cima da outra. A mesma coisa aqui. Se você, porventura, achar que ainda não tá bom, o que que você pode fazer? Ó, eu vou aqui, ó. Você viu que ficou um sinal de mais, né? Eu vou clicar aqui e retirar este aqui, ó. Olha só a diferença que nós temos agora do texto, como que ele fica muito mais legal. Aqui, como tem um ponto perto do outro, também vou retirar este ponto e agora eu posso puxar essa linha pra cá. Agora sim, ficou muito melhor. E você vai fazer isso em toda a extensão do texto, vai ajustar exatamente dessa mesma forma que eu falei, tirou o ponto, vai segurar CTRL, agora que a setinha fica branca, você só arrasta. E aí você consegue moldar a linha. Por exemplo, olha só, aqui, aqui tem uns pontos, ó, por exemplo, este ponto eu posso tirar. Vamos mudar aqui de novo a linha, segura CTRL e arrasta. Perfeito. Aqui, agora, como tem muita linha junto, ó, tira, tira e tira. Agora, opa, e tira este aqui também. Prontinho. E aí você vai ajustando isso conforme a necessidade do seu texto. Você pode, ainda, ó, aqui está em 8. Eu posso aumentar o tamanho da fonte, eu posso trocar de fonte, que ele vai seguir exatamente a nossa linha. Observando que é óbvio, né, você tem que ter um cuidado de design, de layout, pras letras não ficarem o que a gente chama de encavalada. Feito isso, é só você clicar em qualquer ponto, que essa linha que a gente usou como base pra fazer o caminho, ela vai desaparecer e você já tem a sua imagem com o texto em volta. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, aqui é só deixar um comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Este é o canal mais top sobre Photoshop do YouTube. Aqui tem conteúdo pra quem é iniciante no Photoshop, tem conteúdo pra quem é avançado no Photoshop e tem vídeo várias vezes por semana. Se inscreva!